Hoje, deixo definitivamente a presidência da CBF com a sensação do dever cumprido. Não há sequência de ataques injustos que se rivalizem. A felicidade de ver nos rostos dos brasileiros a alegria da conquista de mais de 100 títulos, entre os quais duas Copas do Mundo, cinco Copas América e três Copas das Confederações. Me exige agora cuidar da saúde. Em obediência ao Estatuto da CBF, mais precisamente ao disposto em seu artigo 37, você, meu vice-presidente e ex-governador do Estado de São Paulo, José Maria Marim, passa a presidir a CBF.